de traficar drogas no bairro de Tambaú. Ó, ele chegou a falar pra polícia que cometeu o crime, na justificativa, né, de estar desempregado. Acompanha comigo. Policiais do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico apreenderam 14 pedras de craque e 132 reais em dinheiro no bairro de Tambaú, em João Pessoa. Na noite desse domingo, os policiais flagraram a atitude suspeita de um jovem de 19 anos. E o caso foi encaminhado para a central de polícia. Efetuamos a abordagem a ele, foi perguntado o que era, ele se negou que tinha escondido alguma coisa, mas na frente dele a gente foi lá e verificou que se tratava de pedras de craque. Indagamos ele sobre o material, ele confessou que estava praticando tráfico de drogas ali, desde manhã. E com ele também foi encontrado a quantia de 132 reais em cédulas de dinheiro trocado. O suspeito não quis gravar entrevista, mas informou aos policiais que estava desempregado, justificando o tráfico de drogas. Disse que está nessa situação por conta de estar desempregado há algum tempo, ganhava 50 reais por dia trabalhando, colocando películas. E depois que ficou desempregado foi para o tráfico, ganhar também esses mesmos 50 reais por dia traficando. Ainda no mesmo bairro, os policiais encontraram mais 5 trouxas de maconha e 5 pinos de cocaína, além de uma faca, uma foice e uma chave de fenda. Desemprego não é justificativa não, viu gente? Só para ficar claro. Não venha me dizer porque eu estava tendo fome. Não é justificativa para entrar por esse caminho, tá bom? Agora vai pagar aí pelo que fez. 7h30, 7h30, agora a história é na zona rural de...